Mondial, sua melhor escolha. Escova rotativa Turmaline Infinity Ion Mondial. Com a escova rotativa Mondial você terá cabelos modelados em minutos. Muito fácil de usar. Dois ajustes de temperatura mais ar frio. Seca, modela e dá brilho com facilidade e rapidez. Deslize a escova por todo o comprimento do cabelo, modelando as pontas. Duplo sentido de rotação, mais praticidade para o seu penteado. Cabo giratório 360 graus, muito mais facilidade no manuseio. Para finalizar, passe a escova nos cabelos no ar frio. Isso ajuda a diminuir o frio. Escova rotativa Turmaline Infinity Ion Mondial. Mondial, sua melhor escolha.